Hoje eu vou mostrar para você uma chácara de 2 hectares, ou seja, 20 mil metros quadrados, que fica no município de Japira, fica ali bem pertinho, 850 metros de distância até a cidade. Fica também perto de Ibaiti, que é o município maior, aqui no norte pioneiro do estado do Paraná. Essa chácara, ela tem acesso ao ribeiro, lá nos fundos, você vai ver pelas imagens. A área dela tem uma topografia bem boa, você pode aproveitar quase 100% para plantar. Tem uma mata ciliar ali, bem lá ao lado do ribeirão, você vai ver. É uma chácara que você vai poder fazer do jeitinho que você quer. É uma tela em branco, tem água, tem energia elétrica, enfim, está prontinha para você fazer o seu refúgio. Se você está interessado em ver essa propriedade, fica comigo até o fim. Se você está interessado em ver essa propriedade, fica comigo até o fim. Se você está interessado em ver essa propriedade, fica comigo até o fim. Se você está interessado em ver essa propriedade, fica comigo até o fim. Se você está interessado em ver essa propriedade, fica comigo até o fim.